Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Acompanhada do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes E do governador do estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando de Souza Pesão Do presidente da Fundação Roberto Marinho e vice-presidente do Grupo Globo, José Roberto Marinho Do presidente do Banco Santander, Jesus Zabalza Do presidente da BG Brasil, Nelson Silva E também anunciar o ministro da Cultura, nosso querido Juca Ferreira Desculpe a falha do cerimonial, porque eu não tinha que ir na ficha, eu fui lendo, Juca Mas somos amigos, cometemos de vez em quando esses desencontros Bom, como todos sabem, o Museu do Amanhã é uma das âncoras culturais de revitalização Da região portuária do Rio de Janeiro Idealizado pelo prefeito Eduardo Paes A quem eu convido agora para dividir comigo a dura ou alegre tarefa de conduzir essa cerimônia Conduz? Então vou conduzir sozinho Está vendo? Toda vez que me pedem para ser mestre de cerimônia, dá alguma coisa errada Mas eu vou tentar manter a linha Ok E o que é o Museu do Amanhã? Muita gente se pergunta Talvez para simplificar, e vocês vão ter oportunidade de seguir agora Numa visita logo após essa cerimônia que não será longa O Museu do Amanhã, ele parte, na verdade, de perguntas básicas, eu diria eternas Que a humanidade sempre se fez De onde viemos? Quem somos? Onde estamos? Para onde vamos? Como queremos ir? E a partir dessas perguntas, o museu procura examinar o passado Apresenta tendências do presente E explora cenários possíveis para os próximos 50 anos Na perspectiva da sustentabilidade e da convivência As duas palavras-chave do nosso momento histórico e do nosso cotidiano Quando falamos em sustentabilidade, podemos pensar em Mariana Convivência nos lembra Paris Os dois eixos éticos do museu nos permitem pensar em tudo o que acontece Aqui no âmbito do museu, fazemos essas perguntas Apresentamos esses dilemas da forma mais lúdica e instigante possível Nós queremos, de fato, ajudar nesse processo de análise E que todos participam E agora não posso deixar Antes de passar a palavra aos vários autoridades e oradores aqui Dimensionar o time de craques Uma verdadeira seleção brasileira Que este museu conseguiu reunir Em primeiro lugar, aqui registrar e agradecer A sua generosidade e a sua dedicação ao projeto O talento e a genialidade de Santiago Calatrava aqui presente Que eu pediria que se levantasse Vou cometer uma inconfidência Quando José Roberto e o prefeito me incumbiram De ir à Valência No seu escritório Fazer o convite Para ele participar do projeto Levamos Uma apresentação desse conteúdo Que vocês vão ver lá em cima E aí, ao terminar a apresentação O Santiago disse Hugo, é a primeira vez que me convidam Para criar um continente Para um contenido já existente É isso, não é Santiago? Bom E a outra figura fundamental Sem a qual nada disso estaria aqui de pé Seja pela dimensão ética da sua pessoa Seja pelo seu conhecimento Seja pela sua capacidade de articular Um time impressionante da academia brasileira É o nosso queridíssimo e amigo curador Luiz Alberto Oliveira Que pediria também Cadê Luiz? Luiz Alberto, físico, cosmólogo Pesquisador aposentado do CBPF Foi, portanto, membro do Ministério da Ciência e Tecnologia No campo da pesquisa Até muito pouco tempo Nos ajudou muito Nesse desenvolvimento do projeto E reuniu um time de craques E vou citar alguns que vejo aqui Carlos Nobre Alexandre Scherman Maiana Zatis Luiz Pinguele Rosa Luiz Fernando Duarte Marcelo Glazer Primeiro lugar O lugar é a museografia Para aqueles que não sabem A cenografia expositiva Que se chama museografia Que tivemos a colaboração do escritório Ralph Appelbaum Que fez conosco o Museu da Língua Ele criou o Rose Center em Nova Iorque Criou o Museu do Holocausto em Washington Criou o New Zealand em Washington E também vários outros Além disso, Andres Cléress Aqui presente também Diretor de criação E designer Andres, não sei onde você está Também quero pedir uma salva de palmas Ao Andres Cléress Um argentino, norte-americano E mais brasileiro do que nunca Depois desses anos de convivência E também na área dos artísticos Realizadores Dos diferentes audiovisuais Citando aqueles que aqui estão conosco O Fernando Meirelles O Fernando, por favor O Laganar O diretor da equipe do Fernando Dois talentos Que fizeram essa experiência fantástica Tenho também que cometer uma inconfidência O Fernando logo Numa das primeiras reuniões do projeto Ligou para o Zé Roberto Marinho E para mim E falou, olha Independente de qualquer coisa Como cidadão Como militante do tema ambiental Eu quero participar das discussões do museu E começou a vir ao Rio Entre um filme e outro Entre um Uma viagem ao exterior e outro e vir Então cito o Fernando Cito também meu amigo Marcelo Taiz Que aqui está presente Por favor, Marcelo Que fez o jogo do humano do amanhã No museu da língua criou o jogo da etimologia O Vicente Kubrusli da conspiração Filmes que realizou O filme do antropoceno Belisario França Documentarista fundamental também Toda a parte da biodiversidade Enfim E falando de tantos colaboradores Entro aqui para finalizar essa introdução Que o Museu do Amanhã Ele reúne instituições públicas E empresas privadas Aqui representadas Pelo Santander Patrocinador Master Desde a primeira hora Engajado no projeto E pela British Guest Também aqui presente Temos que agradecer também Senhora Presidente A participação fundamental da FINEP Aquilo que a senhora viu lá em cima Aqueles jogos interativos Não teriam sido possíveis Sem a participação da FINEP A agência do Ministério da Ciência e Tecnologia Que financiou Que financiou esse cérebro do museu Através de uma empresa nacional de tecnologia Chamada Radix Que também acho importante citar E a Super Uber Uma empresa que é responsável Pelo design tecnológico de todo o museu E também citar A Secretaria Estadual do Ambiente Senhor Governador Representada Pela FECAM Que participou com o recurso Ainda da época do secretário Mink Que fez uma articulação Para viabilizar aqui Essa parte da pesquisa ambiental Para o museu E agora queria convidar O Nelson Silva Presidente da BG Para fazer uso da palavra Boa noite a todos Gostaria de saudar A presidência da República Senhora Dilma Rousseff O prefeito Eduardo Paes Governador Luiz Fernando Pezão Senhor José Roberto Marinho Presidente da Fundação Roberto Marinho Nosso amigo Hugo Barreto Secretário-Geral da Fundação E o senhor Jesus Presidente do Banco Santander Para nós é uma grande honra Estar aqui presente Com a empresa de energia Signatária da precificação de carbono Para a BG É muito importante Participar dessas iniciativas É para nós uma grande honra Estar aqui E participar desse grande legado Para o Brasil Para a cidade do Rio de Janeiro também Nós temos um envolvimento Muito grande já no Brasil Com a educação científica Que nós entendemos Que é a melhor forma De ascensão social De qualquer civilização E a BG Tem a sua Toda a sua política De sustentabilidade Centrada em educação científica E esse museu Ele se encaixa Perfeitamente Em tudo aquilo Que nós gostaríamos De contribuir Como legado da empresa Não somente No campo operacional Na produção de óleo e gás No pré-sal Mas isso para nós É uma iniciativa Fundamental E visitando o museu Agora Nós ficamos maravilhados Com o que vimos E realmente Superou todas as expectativas Eu já tinha visto Alguns filmes Alguns vídeos Apresentados E não podia esperar Que fosse tão O impacto Fosse tão grande E realmente Para nós Uma grande honra Participar Dessa iniciativa Nós estamos envolvidos Com o prêmio De educação científica No ensino público Do estado do Rio de Janeiro Projeto STEM Que é educação De ciência e tecnologia Para crianças No Rio Grande do Sul E no Rio de Janeiro Nas cidades de Rio Grande E Angra dos Reis Programa de ciência E tecnologia Com criatividade Somos patrocinadores Também do prêmio Jovem Cientista Então nós temos aí Um footprint Todo nessa área De educação científica E através Do nosso envolvimento Em tecnologia Junto com O Senai Simatec Da Bahia Inauguramos Nesse ano O maior supercomputador Da América do Sul Lá na Bahia Em Salvador E duas semanas atrás O primeiro veículo Autônomo De inspeção submarina Um robô submarino Que fica Seis meses Embaixo do mar E que vai Certamente Simplificar muito A inspeção De equipamentos submarinos Tudo isso Ciência De ponta Que o Brasil De outra forma Não teria desenvolvido E nós temos Grande honra De estar envolvidos Com o museu Também dessa forma Nós acreditamos Que ampliar O conhecimento científico Através de experiências Inovadoras Como as que estão Sendo proporcionadas Pelo museu Pode realmente Transformar O futuro De uma sociedade O museu Além de ser um ícone Arquitetônico Já ter sido abraçado Pelos cariocas Visitantes do Rio Que é também Um importante Marco Transformação Na zona portuária Com isso Eu queria Concluir E agradecer E dizer mais uma vez A nossa honra E grande alegria De participar Desse projeto Agradecer A Fundação Roberto Marinho Por ter nos convidado A ser parceiros Obrigado Queria convidar agora Jesus Zabalza Presidente do Santander Senhoras e senhora Presidente da República Minha recebe Caros prefeitos Da cidade De Rio de Janeiro Luís Fernando Que os 195 países Pergunta Que este museu Convida as pessoas A refletirem Sobre o impacto De suas ações No medio ambiente Movido por essa reflexão Sobre a vida no futuro O Santander assumiu A missão De ser o patrocinador Máster Desta obra Investimos no museu Da manhã Porque consideramos Que educação E sustentabilidade São os motores Que nos levarão A um mundo Melhor Para se viver Acreditamos No poder transformador Deste lugar E nós mesmos Participaremos Dessa transformação Estaremos no laboratório De atividades De amanhã Que receberá Pesquisadores De todo o mundo Dedicados a inovação Em arte Ciência E tecnologia Também daremos O exemplo Seremos Os responsáveis Pela compensação Das emissões De carbono De todo o museu Em 2015 E 2016 Compensaremos Mais de 3 mil Toneladas de CO2 Com a compra De créditos de carbono Por meio Do museu Da manhã Um dos maiores Investimentos privados Na área de cultura Já feitos no Brasil Nos Abrazamos O Rio de Janeiro Já somos O maior banco internacional No Brasil Já somos O banco Dos obredores públicos Do Rio Queremos mais Queremos ser O banco De todos os cariocas O banco De unha cidade Que pensa O futuro Porque como diz O lema Deste local O amanhã E hoje Muito obrigado Bom Eu falei De arquitetura Eu falei De academia De conteúdo De cientistas Eu falei De designers gráficos Eu falei De artistas De audiovisual E para botar Isso tudo De pé É uma tarefa Gigantesca Ainda mais Um design De Santiago Calatrava É um desafio Então eu não posso Deixar de nesse momento Citar Três pessoas Fundamentais O Jorge Arraes Aqui presente Secretário Pedir para se levante Arraes O Alberto Silva Presidente da CEDURP E o José Renato Presidente da Porto Nova Esses são os pedreiros Que enfrentaram Cada desafio Que Calatrava Inventava E que Mike Também da equipe Do Calatrava Aqui presente Vinha conferir Milimetricamente Mike Que é suíço Ele vinha ali Com todos os detalhes Para ver o rigor De Calatrava Até outro dia Eu comentei Me perguntaram Numa dessas entrevistas Como é que é a sua Visão de Calatrava Eu falei Ele é um Um ser Renascentista Vivendo na Pós-modernidade Eu acho que essa É a melhor definição Que eu podia lhe dizer Santiago E também Corrigiu um Um lapso Nos realizadores Que é a 32 bits Que fez todos Esses interativos Aqui do Museu Na pessoa do Daniel Que eu não sei Se está por aí Enfim Esse também É um projeto Multidisciplinar Multiprofissional E que Ele em si mesmo Gera um enorme Campo de trabalho Na área da Indústria cultural Ministro Juca É impressionante A quantidade De pessoas Envolvidas Nessa Chamada Indústria Criativa Que é um tema Que eu sei Que lhe é caro E agora Chamo Para fazer uso Da palavra O nosso Presidente da Fundação Roberto Marinho José Roberto Marinho Boa noite Eu trouxe um discurso Aqui para ler Mas acho que Eu não vou ler Não Eu vou ser Mais breve Está todo mundo Já esperando Ansioso Para fazer a visita O Hugo Já agradeceu A todo mundo Que está aqui presente Que colaborou Ou quase todo mundo Como ele disse Eu queria fazer Uma menção especial Aqui a Lúcia Bastos Que é a nossa gerente A Lúcia Que viabiliza Tudo que eu E o Hugo Sonhamos Entendeu Ela que Torna tudo real Bom Como vocês vão poder Sentir Na visita De hoje Nós estamos Abordando Esse tema Super atual Da mudança climática Da relação Da humanidade Com o planeta E apontando Alguns caminhos Levantando Algumas questões Mas o principal Também vai ser A vida inteligente Que esse museu Vai ter por trás dele Vai ser A interatividade A parte educacional A parte de formar A consciência Do que nós somos E do que nós vamos ser Como nós temos Repetido sempre O amanhã É o que nós estamos Fazendo hoje É o resultado Do que nós vamos fazer Hoje Então essa Consciência De que Tudo que nós Fizermos Hoje E logo após Amanhã E etc Está construindo Esse nosso futuro E isso Nós queremos Passar Para os estudantes Nós queremos Criar um espaço De qualidade De diálogo Uma coisa que Hoje em dia Está um pouco raro O diálogo Anda muito exaltado Não é Seja pela Mídia social Que as pessoas Se agridem Na mídia social Seja em outros ambientes O diálogo Anda muito radical E muito exaltado Aqui nós vamos criar Um espaço De diálogo De qualidade Onde as pessoas Vão poder se colocar Independente De corrente ideológica De qualquer coisa Desse tipo De religião Mas sim Centrado na ciência Centrado nas experiências Centrado no que está dando certo E no que está dando errado Então nós vamos unir aqui Cientistas Professores Alunos Empresários Gestores públicos Todos Com o mesmo sentido De construir um amanhã melhor E também vamos ter uma área Muito forte Sobre cidades sustentáveis Não é Que é um tema Cada vez mais atual Cada vez mais O mundo se urbaniza E nós já temos aqui O nosso prefeito É o presidente do CIFOT Que é uma entidade Nem todo mundo conhece É uma entidade Que reúne A início Era 40 prefeitos Acho que agora são mais Mas o CIFOT Eram 40 prefeitos Que trabalham Com cidades sustentáveis E trocam experiências Eu fui numa reunião Lá em Nova York É um ambiente Bastante rico Nós vamos ter um escritório Do CIFOT Aqui e também Nós vamos ser o centro Dessa produção científica De vários parceiros Pelo mundo E vários parceiros Aqui no Brasil Nós temos aqui O Pinguele Rosa Que nos ajudou Desde o início O Carlos Nobre E várias outras pessoas Conhecidas Que participaram Nas conversas Participaram com sugestões Para poder criar Essa coisa fantástica E que eu espero Que todos vocês Aproveitem bastante Muito obrigado Eu sempre Dá alguma coisa errada Mas eu chego Até o final E até amanhã Aliás eu chego Espero Bom Agora convidar O prefeito Eduardo Paes Para fazer uso Aqui da palavra Nesse momento tão especial Muito bem Eu não vou falar Tão rapidinho não Porque eu tenho Um monte de coisa Para dizer Mas eu queria Começar aqui Enfim Dizendo que é uma honra Muito grande Uma alegria enorme Receber a nossa Presidenta Dilma Alcef aqui Muito bem vinda Presidenta Dilma Uma alegria Tê-la conosco Queria saudar Meu amigo Governador Pezão Quando ele descobriu Que ele colocou Algum dinheiro Nisso aqui Ainda foi no governo Do Cabral Que o dinheiro veio Ele disse que está duro Que ele vai pegar de volta Esse dinheiro Saudar aqui Meu querido ministro Junca Ferreira Ministro Celso Pancera Aqui também presente Cumprimentar O querido Aliás cumprimentar Todos os parlamentares Na figura do líder Do PMDB Deputado Leonardo Pissiani Que bom que você voltou A liderança Queria cumprimentar Aqui Essa figura Tão especial Que nos inspirou A todos O Santiago Calatrava Esse fantástico Arquiteto Cumprimentar Aqui o Luiz Alberto Enfim Secretários Amigos Amigas Aqui presentes Deixa eu Começar aqui Contando um pouco A verdade A verdadeira história Desse museu Eu me lembro Eu tinha acabado De me eleger Em final de 2008 Ainda E aí o Zé Roberto Marinho Convida a mim O Pedro E o Felipe Góes Para ir a São Paulo Conhecer os dois museus Que a Fundação Roberto Marinho Tinha feito em São Paulo O Museu Da Língua Portuguesa E o Museu do Futebol E O Zé Roberto Sabia Que a gente estava Iniciando aqui Um processo De revitalização Na Zona Portuária Que essa era Uma das nossas Prioridades E Ele tinha ali A ideia Já o conceito Do que seria Esse museu da manhã E eu me lembro Que Nesse processo De revitalização Na Zona Portuária A gente já tinha Anunciado uma espécie De um parque Aqui em Precipia Vamos abrir o espaço Enfim A caia perimetral Isso aqui ia ser Utilizado como Uma espécie De um parque público E o Zé Roberto Ao longo da viagem Foi me cantando Me cantando Me cantando Por que a gente Não faz esse museu Do amanhã Que o conceito Já estava Já estava definido Aliás Já tinha sido liberado Inclusive aquele armazém O armazém Acho que o sete O cinco O cinco E o seis Estavam liberados Já para o museu Da manhã Já tinham Assinaturas De um convênio Com o governo Federal Que prestava Aquele espaço Para ali Se fazer Esse museu Da manhã E a partir E a partir Dali A partir dessa Inspiração Do Zé Roberto A gente Decidiu fazer Aqui um museu Icônico Que fosse Algo que impactasse Essa região Aqui Mas não só A gente conseguiu Desenvolver Esse museu Eu acho Que a gente Não pode Passar aqui A noite de hoje Sem lembrar Desse outro Fantástico museu Que nós inauguramos Em 2013 Que é o Museu De Arte do Rio Aqui do outro lado Da Praça Mauá Que é um Equipamento cultural Fantástico Também feito em parceria Com a Fundação Roberto Marinho Vocês veem Que o Zé Roberto É a fundação Um papel de encantador De serpente Para fazer museus E uma capacidade De nome De agregar De agregar pessoas De agregar Parceiros De agregar Enfim Instituições Que nos ajudassem Para chegar Onde a gente chegou Nesse fantástico Museu da Manhã Bem em frente Ao Museu de Arte do Rio Então eu queria A Zé começar Agradecendo A você A todo o time Da Fundação Roberto Marinho O Hugo A Lúcia Eu não vou falar O nome de todos aqui Porque certamente Cometerem injustiças Mas um time fantástico Que foi Um enorme parceiro Ao longo Desses anos Porque essa é uma jornada Estamos falando aqui De final de 2008 Estamos em 2000 E final de 2015 Muito tempo Trabalhando junto A Lúcia Que ele mandou Bater palmas aqui Ela e o Arraiz Eles nem sentam perto Porque eles brigam tanto É uma loucura Você imagina O que é esse convívio Isso com o Santiago Que ela trava De vez em quando Pedindo para mudar Uma parede Dizendo que o negócio Não estava muito direito Do jeito que ele queria Exatamente Então muito obrigado Zé Roberto Muito obrigado A Fundação Roberto Marinho A esse time Que fez esse trabalho aqui Eu não podia Deixar Passar esse momento aqui Sem fazer os registros Também do time Da prefeitura Porque Eu acho que a gente conseguiu Construir na prefeitura do Rio Presidenta Um time de fazedores Aqui se falou o nome de duas figuras O Arraiz e o Alberto Um secretário De concessões e PPPs A gente adora uma concessão E uma PPP aqui Se tiver Concessão e PPP É com a gente mesmo Mas aqui eu acho que tem Algumas outras pessoas Que eu não posso deixar de passar Eu queria cumprimentar Na figura de mais dois secretários Todo o time da prefeitura Agradecer A essa gente Que faz muito Que entrega muito Na figura do Alexandre Pinto Que é o meu secretário de obras Que está aqui também Que é um Fazedor Aliás vou falar em nome de três pessoas Na figura do Austin Fajado Que é o presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade E na figura Do maestro do meu governo Do primeiro ministro do meu governo Secretário Pedro Paulo Muito obrigado Por tudo Queria Não podia deixar aqui também Fazer esse agradecimento Em relação A parceria dos governos Por que que Tanta coisa acontece no Rio Nesse momento João Por que que Essa cidade Produz tanto Faz tanto Tem tanta transformação acontecendo Claro que tem um prefeito excepcional Maravilhoso Incrível Mas eu acho que tem uma coisa Modesto Mais modesto das galáxias Isso que a senhora devia dizer Mas eu acho que tem uma Uma coisa que é muito Muito especial E que foi uma virada Um ponto de virada Na história dessa cidade Foi o fato da gente Permanentemente Desde o início Aliás Não tem uma pessoa Que não está aqui hoje Mas foi muito inspirador disso O governador Sérgio Cabral Que felizmente não quis vir Não sei se o Marco Antônio Está aí representando ele Aliás o pai Está aqui Pelo amor de Deus Está aqui Cabralzão e Magali Uma salva de palmas Para os dois ali Mas que foi uma Uma pessoa que desde o início Trabalhou muito Essa história da integração O Rio passou muito tempo brigando Olhando para trás Brigando Incapaz de se relacionar Bem com governos E eu acho que a gente Não chegaria Certamente não chegaríamos Ao ponto Que nós chegamos Se não fossem Essas parcerias Com o governo do estado Antes com o Cabral Agora com o Pesão E muito especialmente Com o governo federal Eu faço questão De fazer esse registro Porque Enfim A vida em Brasília É um pouco mais dura Que aqui Não é nada fácil Mas, presidente Eu queria deixar Aqui a gestão de público Esse agradecimento Do Rio de Janeiro E quem fala o nome do Rio Sou eu Porque sou o prefeito De todos os cariocas Eu gasto onda mesmo Com esse negócio Eu digo mesmo O homem mais feliz do mundo Sou eu Porque sou o prefeito do Rio Nenhum de vocês é Podem Mas, enfim Mas o A presidenta Dilma Tem sido E aliás O presidente Lula Também foi Um enorme parceiro Nas ações Aqui no Rio de Janeiro Lá atrás Quando a gente fez A renegociação Da nossa dívida Com o Banco Mundial Isso deu um gás financeiro Enorme para a prefeitura Mais recentemente No início desse ano Quando Enfim Os juros De uma dívida Renegociada Lá atrás Os juros Um tanto quanto elevados Foram perdoados Pela presidenta Dilma Isso permitiu A cidade Caminhar A avançar A quantidade De recursos Que foram disponibilizados Para financiamentos Recursos da União A gente chegou Aqui hoje De VLT Enfim Isso é uma É uma PPP Tem uma parte Dos recursos Que são recursos privados Uma outra parte Dos recursos São recursos do orçamento Geral da União Tudo isso que está acontecendo No Rio É fruto de muita parceria De muita crença Às vezes a gente confunde Esse papel Do chefe Do executivo As pessoas Esperam E o Rio Foi muito usado Como isso, presidente Como uma espécie De bunker De uma luta política Que não tinha relação Com as questões Da nossa cidade E eu desde o início Aqui Estabeleci como prioridade Que a minha missão Era me integrar Somar Trabalhar junto Com aqueles Que eu sabia Que podiam ajudar Muito o Rio de Janeiro Agora, obviamente Nem nos meus Mais lindos sonhos Eu imaginava Que a gente fosse Ter tanta parceria Do governo federal Portanto, muito obrigado A senhora de público Aqui Meu agradecimento Meu carinho E minha gratidão Queria Agradecer aqui As pessoas mais especiais Da minha vida Minha mulher, a Cris Que está ali Linda, maravilhosa E aos meus pais Que estão aqui A Consuelo e o Valmar Enfim Não podia deixar De fazer esse agradecimento E só para concluir Eu acho que a gente Vive um momento Muito especial Nessa cidade Tem uma pessoa Que está aqui Que ninguém falou Mas o presidente Do comitê olímpico Do comitê organizador Dos jogos O Carlos Nuzma Que nos honra Aqui com a sua presença O Rio lá atrás Em 2009 Presidente Ele conquistou as Olimpíadas Um trabalho De união De esforço De todos nós E é sempre aquele dilema Esse evento Pode servir Para se fazer Muita coisa Ou pode servir Para não se fazer Muita coisa Eu sempre cito Os dois casos Na minha opinião Atenas Que é uma cidade Que fez Olimpíadas Ok Mas não se transformou Pelas Olimpíadas E acho que o caso De Barcelona Em que o prefeito De então O Pascal Maragal Dizia que Para mim Que tinham dois tipos De jogos olímpicos Os jogos Que se servem Da cidade E o outro tipo É a cidade Servindo dos jogos O que nós buscamos Fazer aqui Permanentemente Foi nos utilizar Dos jogos olímpicos Para fazer As transformações Que a nossa cidade Tanto precisava Que a nossa cidade Tanto demandava Há muito tempo E essa oportunidade olímpica Eu acho que a gente Vive um momento De aproximação Dos jogos olímpicos O meu pedido A todos os cariocas Acho que as Olimpíadas Estão caminhando bem A gente está entregando As obras no prazo No custo Isso é uma coisa Que orgulha muito Poder cada vez receber Mandar para aquele alemão Uma foto O Thomas Barr Presidente do Comitê Olímpico Internacional Uma foto Entregando uma chavezinha De um equipamento Olímpico Para o Nussmann Mas acho que todos nós Temos uma enorme obrigação Com esse evento Porque ele abriu Muitas oportunidades Para a cidade Ele foi inspirador É óbvio que Em vários momentos Eu me utilizei disso Eu me lembro Quando a perimetral Quando a gente explodiu Presidenta A gente fazia pesquisa 80% da população Da cidade era contra 80% Inclusive partes importantes Da elite carioca O João sabe bem disso Me ajudava muito Nessa história Havia uma crença Muito grande Numa parte da imprensa Do Rio de Janeiro Que me ajudou muito Nessa tarefa Mas enfim Você tinha setores Urbanistas do Rio de Janeiro Que defendiam a perimetral O caso único no mundo E eu usei a Olimpíada Para dizer Não, gente Tem que fazer até 2016 Porque, enfim Senão não tem Olimpíada Se não derrubar a perimetral E óbvio que nunca teve relação Nenhuma a perimetral e a Olimpíada Mas era um bom argumento Para a gente fazer as coisas Que a cidade precisava Há tanto tempo Eu brinco Com a presidenta Dilma O tempo todo Quando ela era ministra-chefe Da Casa Civil ainda Eu arranquei dela Uns 600 milhões de reais Para fazer aqueles piscinões Da Praça da Bandeira Dizendo que podia alagar Na abertura da Olimpíada Diz ela que sabia Mas não sabia nada Diz ela assim Olha em agosto Não chove no Rio de Janeiro Não alagaria nem por um decreto Mas enfim Ela liberou o cheque E a coisa caminhou Ou seja Permanentemente Nós vimos usando a Olimpíada Para fazer essas transformações Na cidade E essa aqui Desculpa estar me estendendo demais É a transformação Que mais me toca Porque A história da cidade brasileira Mas a história do Rio Especialmente É uma história de fuga De si mesma Se você for olhar A história da ocupação do Rio O Fajato sempre Me corrige aqui Mas eu vou olhando assim Pelo lado mais da elite Você vai Você tem o centro Aí depois você ocupa Ali Botafogo Aí degrada Você abre Copacabana Se vendia no início do século passado Copacabana Como se vende a Barra hoje Depois Copacabana Degrada Você vai para Ipanema Depois degrada Você vai para Leblon Aí chega o momento Que se inventa A Barra da Tijuca Isso caminhando pelo litoral Com o sonho De uma vida segura Tranquila Dentro dos condomínios Fechados daquela região E a cidade foi abandonando Foi se abandonando O centro virou o símbolo Desse abandono E uma cidade sem centro É uma cidade sem alma É incrível Porque todos nós viajamos Para o exterior E a gente quer sempre Para o centro das cidades E nas nossas cidades brasileiras Nós abandonamos os centros Como se eles não tivessem importância E esse centro aqui Foi o centro do Império Foi o centro da Colônia Foi o centro Enfim da República Foi a capital do Brasil Do Império da Colônia Quer dizer É um centro cheio de história Cheio de riqueza A história do Brasil Se fez aqui A parte Enfim Você tem aqui pertinho O Cais do Valongo De uma história Que deve nos envergonhar E ser lembrada Permanentemente O último país do Ocidente E acabar com A vergonha Da escravidão Que bom Que a gente descobriu O Cais do Valongo E fica ali aberto Para todo mundo Olhar sempre Você tem O Passo Imperial Ali um pouco mais à frente O Museu Histórico Nacional Que já foi tanta coisa Esse circuito Que se faz aqui É um circuito De museus Desde lá Do MAM Passando por todo O Museu Histórico Nacional Biblioteca Nacional Centro Cultural do Banco do Brasil Centro Cultural dos Correios Casa França Brasil Aqui Fechando Enfim Com equipamentos fantásticos Em todo lugar E nós abandonamos Esse centro E tudo aquilo Que as pessoas não veem Tudo aquilo Que elas não observam Elas não cobram O suficiente Das autoridades Para que as autoridades Façam aquilo Que tem que ser feito Para mim é uma questão de honra Para reocupar o centro Do Rio de Janeiro E aí mais uma vez Eu vou agradecer A presidenta Dilma O presidente Lula Que entenderam Porque era muito mais Não era nem uma questão De dinheiro Era uma questão institucional Incapacidade dos governos E se falarem Esse PIR aqui Esse PIR aqui Foi sonho de consumo De todos os prefeitos Que me antecederam E não havia possibilidade Se dialogava com o governo federal Não sei o que acontecia Isso aqui O governo federal Tinha lá Docas Era proprietária disso Tinha uma dívida de PTU Numa negociação autorizada Ainda era o Lula o presidente Numa negociação Numa negociação autorizada Pelo Lula Se perdoou a dívida E se pegou o PIR Se fez uma sessão E se resolveu um problema Histórico Nessa cidade A cidade assumiu Esse espaço aqui Então, presidente A coisa mais importante Que está acontecendo aqui hoje É o seguinte A razão de ser dessa cidade É a Baía de Guanabara O rio se chama Rio Porque os nossos descobridores Achavam que isso aqui era um rio E, de repente Nós criamos Numa visão de cidade Dos anos 50 Anos 60 Que não ligava muito Para as pessoas Só se preocupava Com os automóveis Nós criamos um muro Entre a cidade As pessoas da cidade E a sua razão de existir Que é a Baía de Guanabara Quando a gente Faz a implosão da Perimetral Eu queria saudar aqui O Andrusha e o Vicky Não sei se o Vicky está aí também Está ali também Vicky Muniz e Andrusha A galera da Conspira Enfim Vale a pena ver A exposição temporária aqui Que é a demolição da Perimetral Mas a gente sabia Que a gente estava devolvendo Esse contato da cidade Com a sua razão de existir E assim o meu sonho Eu acho que todo mundo Até aqueles que não Que são críticos À minha administração Presidente Sabem que Eu tenho uma enorme paixão Por essa cidade Nós estamos aqui Na verdade Encerrando o ciclo De comemoração Dos 450 anos Oficialmente encerra Lá no dia 1º De março Do ano que vem Mas a gente começou O ano no dia 1º de março Com a sua presença aqui Inaugurando esse túnel Rio 450 Fazendo uma solenidade Lá no Palácio da Cidade Estamos aqui No finalzinho de dezembro A Dilma ainda volta A semana que vem aqui Que nós vamos inaugurar O Parque Radical de Deodoro É um legado Um equipamento da Olimpíada Que nós vamos entregar Antes da Olimpíada Para a população fazer uso É algo incrível Eu e a presidenta Vou chocada de bicicleta Isso é algo incrível Ela ainda está na dúvida Se vai aceitar meu convite Mas enfim Mas o que eu queria destacar aqui De novo, desculpa Estar falando demais Mas a gente encerra esse ciclo Aqui está acabando Eu estou começando a contar Que dezembro do ano que vem Nessa altura Ninguém mais quer saber de mim Eu não vou nem falar Do negócio de campanha aqui Mas ninguém quer saber Eu serei prefeito Mas já tenho um desgraçado eleito Que vai estar todo mundo Só olhando para ele Não querendo mais saber de mim Mas é uma alegria enorme Poder ser prefeito dessa cidade Poder ter estabelecido parcerias Eu falei o nome de algumas pessoas aqui Se a gente olhar para a plateia Tem tantas pessoas aqui Que colaboraram Com essa nossa administração Eu não estou me despedindo aqui Pelo amor de Deus Mas acho que é muito marcante Esse ícone cultural aqui Que é o Museu da Manhã Porque isso aqui virou um A cidade do Rio é cheia de marcas Cheia de lugares Olha o Pão de Açúcar É o Cristo Redentor É o Maracanã Os Arcos da Lapa O Sambódromo Eu acho que a gente está construindo aqui A gente está inaugurando hoje, presidente Mais uma marca Mais um ícone dessa cidade Campeão de selfie já é Mas ele é dentro da Baía de Guanabara Ele vai nos expor A nós governantes O pezão com esgoto Eu com lixo Vamos apanhar para caramba Porque as pessoas vão estar vendo a Baía Vão estar convivendo com a Baía E vão estar revisitando o centro É um barato Passar aqui fim de semana De vez em quando eu venho tomar minha cervejinha aqui Quando é a noite a Cris reclama Mas durante o dia Essa semana eu fiquei aqui na Pedra do Sal Fazendo um samba Ela está me olhando com cara feia Mas eu venho aqui fim de semana E é algo impressionante A gente poder olhar para o centro da cidade E ver as famílias aqui Ver crianças, jovens O centro era lugar do abandono Um lugar que as pessoas não iam mais Então é muito bom a gente poder É uma alegria muito grande Eu poder ser prefeito dessa cidade Ter a honra de ir com tantos parceiros Com pessoas que estão ali no dia a dia Da administração O time está mais ou menos aqui Mas acima de tudo construir Aliás, queria cumprimentar aqui Meu querido vice-prefeito Adilson Pires Uma salva de palmas para ele Você sabe que carioca não pede uma piada Mas eu vou perder o que eu ia fazer aqui agora Ele sempre me manda o WhatsApp Sempre Mas enfim Mas eu queria Eu queria Não aguentei Mas eu queria Só o WhatsApp Mas eu queria Eu queria de verdade, presidente Dizer que Que bom que a gente conseguiu construir tanta parceria Isso aqui Eu acho que isso é fruto, Zé Roberto De uma De uma cidade que há muito tempo Estava querendo se reencontrar Você foi um inspirador Para a gente começar isso aqui Faço questão de De fazer esse registro Eu sou cheio de disposição Para ver as coisas acontecendo Montamos um timaço aqui Para entregar esse incrível museu Mas acho que isso aqui é isso Isso aqui é fruto de De um monte de carioca apaixonada E carioca não é só quem nasce aqui É quem ama essa cidade De um monte de carioca apaixonada Que conseguiu Construir Um ícone novo para a cidade Mas acima de tudo Num lugar de reencontro Com a mais linda De todas as cidades Que é o Rio de Janeiro Viva o Rio de Janeiro Viva o Museu da Manhã E completando as referências Eu ia Até o Zé Roberto Tinha me lembrado Que não tinha mencionado A perimetral do Vic Do Andrucha Da Renata Da Conspiração Quero aqui aplaudir vocês Foi a falha minha Do cerimonial Super Uber Aqui também Do Russ E enfim É espetacular A exposição Que está logo aqui atrás Do auditório Alguns vão subir para ver Outros podem ir lá Depois subir Enfim A ordem dos fatores Não importa E também Não poderia deixar dizer Que esse museu Oferece dois serviços Adicionais Muito importantes Um que é O observatório Do amanhã Onde vão estar sendo Conectados dados Em tempo real De mais de 80 instituições Com as quais Nós nos já conveniamos No Brasil E fora do Brasil Publicando os dados Dos sinais vitais Do planeta E o laboratório É dirigido pelo Alfredo Tomaskin Coordenado pelo Alfredo Que aqui está Não sei onde ele está Ele é tão alto Que devia estar sendo visto Enfim Não estou achando O Alfredo Aonde está Mas palmas para ele E também O LAA Que é um eco O laboratório Das atividades Do amanhã A gente estava Organizando Presidenta Um centro De referência Das profissões Do amanhã Ouvindo um monte Dessas empresas Consultoria de profissões Quando tivemos a sorte Graças a Deus De encontrar Nas nossas conversas Ronaldo Lemos Que aqui está E a Lei Youssef Peço que se levantem Aqui São dois pensadores Do amanhã Eles fazem Na Globo News Aquele programa Não é propaganda Mas enfim Só um crédito Aquele programa Os Navegadores Muito interessante Para quem não viu E eles chegaram Já criticando Dizendo o seguinte Mas profissão É uma palavra Que vai desaparecer Daqui a dez anos Tem que pensar Um espaço Aberto Para a população Para o jovem Chegar aqui Com impressoras 3D Enfim Poder imprimir Os seus projetos Poder desenvolver Suas ideias Ser um laboratório De experimentação E aí então Surgiu O LAC Outro equipamento Que o museu Também oferece Para qualquer cidadão Que aqui chegue Enfim Quis fazer Esse registro Importante E Chamar agora O governador Pesão Para fazer uso Da palavra Tem que ser Diferente de você Falar do lado de cá Pensei que você Ia falar 450 minutos Nunca vi Saudar Nossa Rouba o discurso De todo mundo Não tem mais nada Para a gente falar Aqui Como diz o Sérgio É insuportável Você vê Fala demais Trabalha demais E fala demais Saudar a presidenta Dilma Rousseff Meu querido Prefeito Eduardo Paes Está falando Que em dezembro De 16 Ninguém lembra dele Dia 1º de janeiro A gente já está Dantial agora De janeiro Já estamos conversando Com outro Saudar O ministro Juca Nosso querido Zé Roberto Marim Hugo Toda a equipe Da fundação Roberto Marim Que nos dá Esse brilhante Presente Aqui junto Com todos Calatrava É um orgulho Imenso Como governador Vivenciando Esse momento Saudar o Jesus Saudar Meu querido Nelson Saudar A todos Nosso Léo Em nome dele Saudar Toda a bancada Federal Pedro Paulo Deputados Estaduais Secretários Meu querido Vice Adilson Os pais Do Eduardo Consuelo Balmô Que fez esse filho Extraordinário Que Vai muito longe Ainda A própria Presidente Hoje já Profetizou Uma série Para o futuro Ela que inventou O melhor prefeito Das galáxias Que do mundo É pouco Para ele E aqui Está mostrando isso Saudar o Cabral Magali É um prazer imenso Estar aqui Maria Lúcia Cris Ministro Celso Presidenta Aqui Eu Vivenciei isso Desde o primeiro momento E trabalhei aqui Pertinho Quando eu vim Com meus 20 anos Aqui para o Rio Trabalhar Trabalhava aqui No comecinho Da Rio Branco E parava meu carro Aqui Isso aqui era um estacionamento Durante muitos anos Mas muitos anos Que mostra O que faz A falta do entendimento E vi diversos Mas diversos Prefeitos Governadores Discutindo Brigando De quem era Essa área E não se chegava A lugar nenhum Tinha terrenos E prédios Do estado Tinha da prefeitura E tinha E docas Aqui E ficava naquela briga Ainda tinha os interesses Legítimos Da atividade portuária Porque aqui É o local Que mais se arrecada Imposto de ICMS No Rio de Janeiro Está ali A nossa Celina Que não me deixa Mentir Do grupo Libra E que O entendimento Possibilitou Esse momento Que nós Vivenciamos Do governo Do ex-presidente Lula Da senhora Como ministro Da Casa Civil E o Sérgio Que nos uniu A todos Que colocou Todo mundo Na mesa Me lembro Muito Ele discutindo Com o ministro Márcio Fortes O quanto Que era importante Se passar isso Para a prefeitura Logo depois Que o Eduardo Se elegeu E a gente Vê Essa maravilha Que nós Estamos vendo Aqui Com esse museu Extraordinário Mas com tudo Que está sendo Construído E volta A revitalização Dessa região Toda Isso é um presente Só podia sair Do papel Com essa Obstinação Do prefeito Eduardo Paes Que poucas Pessoas Principalmente Criticaram Que Com filmes Com Na campanha Eleitoral Se abraçando A perimetral Uma exploração Tremenda E a gente Vê a implosão Eu que pude Junto com ele Fazer A implosão Aqui da Perimetral A gente vê Os frutos Que a gente Está colhendo Agora É um homem Do futuro De visão Que sabe Unir gente Que pegou Os melhores Arquitetos Que pegou Os melhores Trabalhadores Ali representado Pelo Arraes E pelo Alexandre Eu saúdo A todos É um orgulho Para todos nós Mas especialmente Quem está ali Nos cargos Executivo Vê Nós vivenciarmos Esse momento Do entendimento Essa obra aqui Ela é um brinde Ao que O que vale O entendimento As divergências São naturais Os enfrentamentos Mas a união É fundamental Na hora Que tem um gestor Que coloca Os interesses Da cidade À frente De tudo E aqui hoje A gente colhe Esse fruto Vai ser o maior Destino turístico Até junho Julho De 16 Porque depois Nós vamos inaugurar O MIS Aí nós vamos Contrabalançar O MIS Com o Museu do Amanhã Então é um prazer Estar aqui Parabéns Eduardo Parabéns a toda Sua equipe É um orgulho Para todos nós Vermos a sua ascensão Tenho certeza Que você ainda Vai contribuir Muito para esse Estado E para esse País Ainda Na gestão À frente E aonde você Tiver Você vai estar Sempre realizando E fazendo Parabéns Parabéns Presidenta Dilma Muito obrigado E hoje Ela me confessou Um negócio No carro Que eu estou Emocionado Até agora Eduardo Não, não Ela falou assim Até agora Pesão Até domingo Eu cuido do Eduardo De domingo Para frente Eu vou começar A cuidar de você Então eu estou Realizado aqui Hoje Um beijo E estou abrindo Estou abrindo Uma auditoria Estou abrindo Uma auditoria Para saber Quem assinou Esse cheque Para te dar Dinheiro Do governo Do estado Nesse momento Que a gente vive Muito obrigado Boa noite Bom, e agora Eu queria pedir A todos do palco Para que se dirijam Aquela placa À direita Ali Para o Descerramento Da placa Ou então Trazer a placa Para frente Talvez trazer aqui Para o centro Do palco A placa Aí vocês disseram Não preciso falar nada E agora Queria convidar A excelentíssima senhora Dilma Rousseff Presidenta da República Federativa do Brasil A fazer o seu pronunciamento Boa noite a todos Boa noite E queria cumprimentar aqui O governador Luiz Fernando Pezão E a Maria Lúcia Primeira-dama aqui Queria cumprimentar também O nosso querido Eduardo Paes E a Cristine Paes Queria cumprimentar Os ministros de Estado Que me acompanham hoje O Juca Ferreira Da Cultura E o Celso Panceira Da Ciência, Tecnologia e Inovação Cumprimento Os deputados federais A nossa deputada federal Jandira Feghali Ao deputado Pissiani Ao deputado Luiz Sérgio Ao deputado Pedro Paula Ao deputado Antineu Ao deputado Washington Reis Cumprimento também O Zé Roberto Marinho Presidente da Fundação Roberto Marinho E a senhora Vânia Marinho Cumprimento O presidente do Banco Santander A placa caiu O presidente do Banco Santander Jesus Bassa Cumprimento o presidente da BG Brasil Nelson Silva E a senhora Marina Silva Cumprimento O Hugo Barreto Diretor do Museu da Manhã E a senhora Bete Goffman Cumprimento o senhor Santiago Calatrava Idealizador do Museu do Amanhã Cumprimento também João Roberto Marinho Sua filha E seu genro Cumprimento O nosso querido Nobre Cumprimento Também O Luiz Pinguele Cumprimento Enfim A todos os presentes Que de uma maneira ou de outra Contribuíram Para a construção Desse museu Sem dúvida nenhuma O Eduardo Paes Tem uma imensa capacidade De trabalho Mas se fosse só capacidade De trabalho Eduardo Seria muito pouco Além de uma enorme capacidade De trabalho Você tem muito boas ideias E você consegue Ter boas ideias Porque as nossas ideias São fruto também Da nossa capacidade De ter um contato Uma articulação Um relacionamento Com várias pessoas Que vão nos ajudando A formar essas boas ideias E isso aqui É fruto de Da sua espécie De antena Para atrair Essas boas ideias Configurá-las E transformá-las Nesse grande projeto Utilizando Claramente O que tem de melhor Nas pessoas E o que tem De melhor disponível Um arquiteto Do porte Do Calatrava Eu hoje conheci Eu não o conhecia E me acompanhou Numa exposição Do museu O conceito Do Luiz Luiz Roberto Alberto Ele tem Uma capacidade imensa De mostrar O conceito O que é O que é Este museu Do amanhã Então Eu considero Eduardo Que Você mostra Aqui Uma Competência Especial Uma Um talento Especial Um talento Para transformar Uma cidade Que você ama Esse museu É um museu Belíssimo Mas ele é Sobretudo Instigante Inspirador Esse museu É um museu Feito Para o meu neto Para o neto De todos nós Esse museu É um museu Feito para os nossos Filhos E também Feito para nós E eu estava Dizendo Para eles Quando eu vi Aquela Aquela Entrei Naquela sala Em que se mostra O início Do universo E a gente Chega Até A nossa Situação E a grande Capacidade Que nós temos Que é o pensamento E portanto A nossa capacidade De criar cultura O que É O que nos Distingue Como humanidade Eu Fiquei Estarrecida Com uma coisa O tempo É muito curto E ao mesmo Tempo É muito denso Todos os conceitos Que são Externados E aí Fica claro O poder Da arte Eu assisti Recentemente Numa viagem Aos Estados Unidos Lá dentro Da NASA Naquela sala Que é Uma sala De múltiplas dimensões Onde eles mostram O nascimento Da O nascimento Do universo Eu assisti Toda uma Representação Extremamente Sofisticada Que mostra O desenvolvimento E chega ao ponto Da Via Lácta Ser um ponto E não me Comoveu Como me Comoveu O que eu vi Aqui hoje Porque Tinha A competência De artistas Brasileiros Envolvidos Então saúdo A equipe Do Fernando Meirelles Fernando Meirelles E também Me marcou muito Ver que Na abertura Aqui Na parte Inicial Do museu O que nós Temos É O que havia De mistura Entre cientista Filósofo E pensador Da Grécia Antiga Do sexto século Antes de Cristo Heráclito De Éfeso E não De Algum Cientista É essa mistura Que tem o amanhã Essa mistura Complexa Entre ciência Entre arte Entre filosofia E Entre O sentido Porque nós Estamos aqui E aí o grande Sentido também Da preservação Do planeta Acho que Na semana No ano Vou dizer mais No ano E no mês Da COP21 A primeira Conferência Do clima Que chega A um acordo Global Acordo Global Que não é Fácil De ser feito Por conta Da diferença Entre os Estados de desenvolvimento Dos países Esse é o museu Que está Plenamente No ritmo Do que deve ser O amanhã Daí Me disseram Também Eu não Consegui Ver a parte Porque eu olho Mais devagar Do que é o Eduardo me falando Vambora Vambora E eu não pude ver Todos os aspectos Do museu Mas me disseram Que ele terá Um aspecto Da questão Do clima Da mudança Do clima Por que eu digo Por que eu me interesso Por isso Porque eu acredito Muito No efeito Que isso terá Sobre Os nossos jovens E as nossas crianças E também me disseram Que é só de oito anos Porque tem um problema Do letramento Te asseguro Viu Luiz Alberto Que meu neto De cinco Ficaria Louco Mesmo Não entendendo Uma única Palavra De português Aliás Não entendo Não lendo Porque tem Um apelo Visual Muito grande De outra parte Eu queria cumprimentar O Zé Roberto Marinho Pela Maravilhosa Escultura Que ele doou E que Integra 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 Para mim O espaço O espaço Mais bonito Desse museu Que é quando Ele se abre Para a Baía de Guanabara De fato O Eduardo Paes Tem razão Quando ele dizia Que a cidade Estava de costas Para que havia De mais bonito Nela Que era Essa integração Com a Baía de Guanabara Ele tinha Toda razão Eu quero dizer Para vocês Que essa semana Nós Inauguramos Um outro museu E esse outro museu Tem todo o sentido Ligado a esse museu São inteiramente Diferentes O museu Que nós inauguramos Essa semana Eu e o ministro Da cultura O Juca É um museu Que tem A sua abertura Para o barroco mineiro E Portanto Ele Não é Um museu É um museu De Congonhas Apesar de ser um museu Bastante moderno Não é O museu Do amanhã Mas de uma forma Muito especial É também O museu Do amanhã Porque é O museu Que afirma O nosso patrimônio Histórico O nosso patrimônio Histórico Que é o barroco mineiro O mestre Aleijadinho O Manuel Ataíde E é Esta conexão Que fará Do amanhã Um amanhã melhor É a nossa capacidade De entender A nossa história De valorizá-la E preservá-la Eu falo isso também Por uma outra razão Eu quero dizer ao Eduardo Que hoje nós Inauguramos aqui Um patrimônio Histórico Do país Ele é um patrimônio Histórico Mesmo ele sendo Tão novinho Já é Um patrimônio Histórico Lá Congonhas É patrimônio Histórico Da humanidade Daqui a pouco O museu Do amanhã Também Será um patrimônio Histórico Da humanidade E transformará Como Eu entendo Toda essa região Aqui Num grande Eu acho Num grande local Para expressar A história Do nosso país Aqui Nós temos Uma parte Do império Aqui deve ter Alguma coisa Da república velha O rio É isso O rio Tem a trajetória Da nossa vida Política Também E ela deve ser Preservada Por isso Eduardo Eu fico muito Feliz De estar aqui Com você Hoje E por todas As vezes Que você Me amolou Que você Sempre Porque ele Sempre Sempre falta Uma coisa Ele falou Ontem Mas faltou Mais uma coisa Não é Nusman O Nusman O Nusman Também Sabe disso Eu Creio E falei No Nusman Por uma coisa Acredito Que este Será Um dos Maiores Eu acho Assim Representantes E símbolos Do país Que nós Queremos Construir E nós Teremos Extrema Honra De mostrá-lo A todos Que virão As Olimpíadas Parabéns A todos Que trabalharam Aqui Eu não sei O nome De todos Mas eu sei Que isso Aqui Só tem Essa dimensão Porque é Um trabalho De equipe E essa É a arte Do Eduardo Parabéns Ao Rio De Janeiro Que ganha Que ganha Esse espaço Cultural Artístico Científico E que vai Elevar O espírito E De fato Fazer Aquela síntese Que começa Pela qual Começa O filme Que é Luz Energia Matéria Matéria Que vira Vida E vida Que vira Pensamento Muito obrigado Aplausos 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 Eu esqueci Eu esqueci De encerrar A cerimônia E convidar Todos A subirem Para visitar O Museu Do Amanhã E a exposição Aqui atrás Da Perimetral A presidente Está deixando Aqui A presidente Vai na Perimetral Mas eu já convido O público A subir Ao Museu Do Amanhã Então Enquanto A presidente Faz Aí tem Um coquetel Já sendo servido Aqui em volta Em todos os lugares E lá em cima O museu Está rodando Em sua plenitude Convido A todos Boa noite E até amanhã Essa foi A cerimônia De inauguração Do Museu Do Amanhã Na região portuária Do Rio de Janeiro O museu Explora possibilidades De construção Do futuro Voltado Para a área De ciências Conta com ambientes Audiovisuais Instalações interativas E também jogos Disponíveis Ao público Em português Inglês E espanhol O governo federal Apoia o museu Por intermédio Da financiadora De estudos E projetos A FINEP A presidenta Adima Rousseff Participou Da inauguração Continue com a gente Aqui na NBR A TV do governo federal